Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo que eu trago para vocês um vlog no parque de diversões E como vocês viram aí no título, eu fui no parque de diversões Estou fazendo a introdução desse vídeo somente hoje, dias depois porque eu sou uma pessoa esquecida É verdade Durante algumas semanas que eu fui ao parque Desde o início, quando o parque chegou, até o dia que ele foi embora Eu gravei tudo para vocês, foram dias muito divertidos Mas é isso, espero muito que vocês gostem desse vlog Já estou aqui na rua, chegou um parque aqui na cidade E o parque é top, vamos ir nos brinquedos e eu vou gravar para vocês É, tá bom Esqueci de mostrar meu look, coloquei essa blusa, short branco, tênis Já chegamos aqui no parque, já paramos aqui de frente da barca Ali é o surf, ali é tipo um labirinto É para criança, carrinho, tem motinha, tem o ranger Ali o carrinho bate-bate Galera, olha a roda gigante Daqui a pouco vamos ir nos brinquedos, né? Umas seis, seis e meia por aí Alguns minutos depois O parque já abriu, olha isso, que lindo Já compramos já o ingresso Estamos aqui de frente da barca Só que o menino não chegou ainda Eles acham que ia ir na barca Infelizmente ele não chegou ainda Que tristeza Isso, acho que o que é que tu achou Renalina pura, mistericórdia Ela achou de novo Misericórdia Tô aqui na roda gigante De primeira vez Oi Tô nervosa Rapaz, não perdeu esse celular Ele já tá de leve Tô aqui na roda gigante Tô aqui na roda gigante de novo Minha mãe tá aqui Depois a gente vai lá No gange Minha mãe tá aqui na roda gigante de novo Minha mãe tá aqui na roda gigante de novo Minha mãe tá aqui na roda gigante de novo Minha mãe tá aqui na roda gigante de novo Minha mãe tá aqui na roda gigante de novo Minha mãe tá aqui na roda gigante de novo Minha mãe tá aqui na roda gigante de novo Minha mãe tá aqui na roda gigante de novo Minha mãe tá aqui na roda gigante de novo Minha mãe tá aqui na roda gigante de novo Minha mãe tá aqui na roda gigante de novo Galera, estamos aqui no Chapéu Mexicano Mais um domingo aqui no parque Chegou o brinquedo novo com a Chapéu Mexicano E eu vou gravar as meninas indo lá no brinquedo E das outras vezes que eu vim, eu não gravei muito bem pessoal Por causa das músicas, que aqui toca muita música Galera, saímos lá do parque Obrigado moto, gratidão Estamos aqui nessa praça clássica multiuso 20 minutos depois Eu já cheguei em casa Bom gente, esse foi o vídeo Se vocês gostaram, deixa like Se inscreve pra gente chegar logo a meio milhão Ativa o sininho das notificações Pra não perder nenhum vídeo Um grande beijo, fique com Deus E até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau